A CIDADE NO BRASIL Portanto, direcionado pelo Sr. João Castro, sensei dos Açores, presente connosco, e o Sr. Jorge Simões, também num estilo de Karatê. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde. Vamos falar aqui um pouco desta modalidade desportiva, começando aqui por o Sr. João Castro, que é diretor técnico da Associação de Karatê dos Açores. Sr. João Castro, o que é que se tem a dizer do Karatê em geral nos Açores? O Karatê em geral nos Açores tem tido uma boa evolução, uma boa expansão, praticamente em todas as ilhas, com exceção no pico, neste momento não temos a conseguir desenvolver o Karatê naquela ilha. São Jorge está de parabéns. Este é o primeiro estágio na componente desportiva da modalidade, com o intuito de projetar o Karatê em São Jorge a nível das competições regionais e nacionais. Portanto, há aqui um primeiro passo e uma abertura também dos clubes existentes na ilha, para que isso possa acontecer e a Associação de Karatê dos Açores, e eu como responsável técnico, tenho essa obrigação de ajudar a desenvolver esta prática desportiva. Portanto, penso que o Karatê em São Jorge está a dar o passo certo para arrancar aqui neste processo. Sr. João Castro, não é a primeira vez que vem em São Jorge. Como estava a falar, São Jorge está em crescimento. Estamos a falar desta modalidade em São Jorge, porque existem outras também. Desde que começou, já por várias vezes, diversas vezes temos conhecimento, que tentou que em São Jorge houvesse um núcleo, digamos assim, de Karatê. Temos, nomeadamente, com o Sr. João Simões, um estilo diferente de Karatê. Na linha do Shotokan, que é a sua linha, acha que tem tido alguma solidez o Karatê que tem implementado em São Jorge, ou derivado a vários fatores, e isso não tem acontecido? Houve, primeiro, vários, houve alguns contactos anteriores a estes, no sentido de desenvolver a vertente tradicional da modalidade. Para nós, a Associação de Karatê dos Açores, é indiferente se passa pelo Shotokan, pelo Gojo Rio, pelo Vado Rio, pelo Xito Rio, ou pelo Xito Rio, ou pela linha Xoto, ou Gojo, ou Xito Vado. Neste caso, o Xucocay tem aqui dois elementos com graduação para desenvolver essa modalidade. Portanto, para nós, a Associação de Karatê dos Açores, é indiferente se é um estilo ou se é outro. Interesse é divulgar o Karatê e desenvolver o Karatê. É claro que houve alguns primeiros contactos na vertente tradicional da modalidade. Sem este desenvolvimento na vertente tradicional, é difícil projetar depois a componente desportiva. Mas penso que isto está consolidado e agora tentar desenvolver isso daqui para a frente. Sr. Simões, um professor na Escola Básica Integrada da Caleta, julgo eu, e do Topo, mas desculpe, do Topo, chegou cá há alguns anos, implementou o seu saber, digamos, tentou ensinar com os miúdos. Está a ver o seu fruto a crescer, digamos assim? A semente que lançou está a notar o crescimento dessa semente? Eu acho que sim e o estágio de hoje acho que é uma boa mostra do trabalho que nós estamos a tentar fazer. É claro que nós temos as nossas dificuldades aqui na ilha, mas eu acho que tem futuro. E a nossa aposta que nós temos, principalmente com os miúdos, acho que vai valer a pena. Temos é que trazer o sensei aqui, João Castro, trazer pessoal do nosso estilo da Chukokai também cá aos Açores. Eles estão muito sensibilizados aqui para os nossos problemas aqui nos Açores e em São Jorge, que tem aspectos específicos e interessa-nos a parte esportiva dos miúdos e a parte do nosso estilo. E eu acho que, pelo menos a partir do ano passado, principalmente, acho que a modalidade deu um salto bastante grande. É claro que nos interessa tanto as duas vertentes, a tradicional e a vertente esportiva, por isso é que está cá o sensei João Castro, porque a ACA tem responsabilidades da competição e nós queremos ter miúdos na competição. E então faz sentido que nós convidemos, sempre possível, o sensei João Castro, ou alguém da ACA que esteja disponível, para vir tratar da parte esportiva do comitê e do CATA. Sabemos nós também que já tem dois núcleos formados, um no topo e outro na calheta. Desses dois grupos, a nível, digamos, do escalão de formação, é o que está a apostar mais, é o que tem mais consistência neste momento, e a nível das camadas mais séniores. Tem perspetivas que também venham a crescer, que consiga criar também um núcleo com mais maturidade para fazer, digamos, a competição? Nós queremos toda a gente. Toda a gente queira praticar Karate, nós queremos toda a gente. A partir dos, se calhar, dos 20 e tal anos, 30 anos, a competição não faz muito sentido. Convém, se calhar, a parte tradicional e as pessoas que têm uma certa idade, preferem essa parte, a defesa pessoal, etc. A competição, já na minha idade, também não é adequada. Nós temos torneios de veteranos, mas isso não é a nossa principal aposta. Nós temos os recursos que temos e temos que os aplicar naquilo que é a projeção da modalidade no futuro, e tem que ser os miúdos, não pode ser. Mas é claro que se uma pessoa mais velha quiser entrar em competição, e se tiver as características e fizer o trabalho para isso, tem todo o nosso apoio, como é a opinião. Então, digamos que o Jorge está a apostar seriamente em que os jovens desportistas que têm possam levar uma equipa mais além do São Jorge e criar um nome no Karate de São Jorge. Sim, mas o trabalho que nós fazemos, e daí o estágio, e de futuros estágios, é para participar no regional. E se tivermos miúdos que consigam, miúdos ou graúdos, que consigam se projetar na região, depois eles terão uma participação nacional, se for o caso, se eles estiverem preparados para isso. Esse é o passo. A nível de apoio, Jorge, a modalidade tem bastantes apoios a nível do governo, a nível regionais, a nível locais, tem apoio, ou é muito difícil gerir um núcleo? Eu acho que em todas as vertentes culturais e desportivas nós agora temos menos apoio, não é? Toda a gente tem menos apoio. Nós não podemos dizer que temos grandes apoios. Mas eu acho que as pessoas, e sendo uma modalidade por certo tipo de características, principalmente na vertente desportiva, é claro que têm custos associados e custos muito altos, não é? E nós queremos que as pessoas pratiquem o Karate com o máximo de segurança possível e com o mínimo de risco. E isto tem custo elevado. Qual é as perspectivas que poderá, eu estou-me a falar em custos elevados, o que é que poderá fazer os seus núcleos para que consiga criar mais facilidade, para que existam esses menos custos? Eu a curto prazo não vejo assim uma grande solução para esse problema. Porque os atletas, se compartilharem a 100%, vai ser muito complicado. E depois é as deslocações. Nós temos que ver as deslocações, não precisa ser muito longe, já basta ser a terceira ou a São Miguel e tem custos associados. Eu acho que isso, nós temos é que criar uma ambição nas camadas, principalmente dos miúdos, que eles vejam que têm que atingir um certo nível e depois temos que apoiar os miúdos que estão nesse nível. É claro que num ano pode estar dois ou três miúdos, no ano a seguir podem estar mais ou menos, e esses miúdos são aqueles que nós temos que apostar e são aqueles que nós temos que ver e canalizar os apoios para aí e depois é gerir essa situação. Mas toda a gente sabe que temos que fazer mais com menos. Isso aí não há nada a fazer. Exatamente, dar iniciativa aos jogadores. Seja o Castro, quantos apoios que há a cada estes clubes que estão nas ilhas, como estava a dizer o senhor hoje muito bem, têm custos elevados para se deslocarem a outras ilhas, nomeadamente para estágios ou coisas do género. O que é que a ACA transmite a estes clubes para que eles possam se sentir mais seguros para se deslocarem? A ACA tem um regulamento definido em termos de apoios de participação regional e nacional. A participação nacional está sempre assegurada em função dos resultados dos campeonatos regionais. Toda a participação depois local ou regional obedece uma data de critérios que passa pelo desenvolvimento do clube, nomeadamente na estatística dos atletas federados. Aqueles clubes com mais atletas têm que ter mais apoio porque a partida tem mais atletas para deslocar. Depois há aqueles clubes que têm, ao longo dos anos, mais resultados desportivos. E a ACA também tem que estar atenta se é um clube que tem um grande desenvolvimento desportivo na modalidade, em que tem tradicional mais campeões regionais, mais campeões nacionais. A ACA também tem que estar atenta. Pode ser de ser um clube até mais pequeno, mas tem um grupo bom de atletas, se calhar com mais resultados do que outro clube qualquer. Porque a ACA geralmente se sente solidar e está atenta a isso. Mas em função disso, os clubes na região, ou seja, de que ilha for, estão sempre contemplados com a partidação regional. Tentamos proteger mais os comuns de formação, que são os grupos maiores, os infantis, os iniciados, os juvenis. Depois há o outro campeonato regional, que é o de Cadeiros Juniors, e o de Senos, que agora está aglomerado aos Cadeiros Juniors. Mas penso que, seja o clube A, B ou C, ou da Ilha X ou Y, todos eles estão considerados nos apoios regionais. Penso que não haverá problemas por causa disso. Por enquanto, por enquanto. Como selecionador regional dos Açores, tem um bom leque de atletas que possam disputar a nível nacional, ou mesmo internacional? A Associação de Caráteres dos Açores tem participado, e existe a seleção dos Açores também. Muitos atletas dos clubes da região integram ali, na Associação de Caráteres dos Açores, entregam essa seleção, e temos participado. Fruto dos resultados ali, nem sempre temos tido os resultados que a gente ambicionava, ou esperava conseguir ter ali. A fasquia neste momento a nível nacional está muito elevada, e nós temos uma participação muito reduzida. Neste momento, esses atletas e um campeonato nacional por ano, e um torneio de seleções nacionais por ano, é muito pouco. Nós precisamos muito mais. Nós constatamos lá fora, qualquer atleta nacional, se desloca facilmente a Espanha, ainda agora viemos de um campeonato, em que estava passagens para o país, não sei das quantas, a 48 euros. Nós pagámos 250 para ir lá fora fazer um campeonato. Não conseguimos, de maneira nenhuma, ter o quadro competitivo e o ritmo competitivo que eles têm. E nós precisávamos, nós sentimos isso e precisávamos. Mesmo assim, e para os resultados que temos tido, ainda agora tivemos um vice-campeão nacional, no escalão de júniores, tivemos dois atletas, agora um internacional em quarto lugar. Acho que, para os recursos que temos e para o pouco apoio que temos a nível regional, para as participações nacionais, acho que muito temos feito. Até aí os clubes têm tido um excelente trabalho. Então, acha que havia muita mais necessidade de ajuda para a Aca, neste caso, para poder levar mais desportivos para agora? Sim, sem dúvida nenhuma, porque os nossos atletas já têm vontade. Têm vontade, têm feito sacrifícios enormes, a nível de estudos e tudo, estão sempre preparados para sair. Deste caso, esse apoio para eles irem competir, a gente vai numa sexta e volta numa segunda, ou vai numa sexta e volta num domingo, eles estão preparados para isso e nós estamos dispostos a isso. Tem que haver apoios que nos permitam sair daqui. A nível de época desportiva, como é que é composto o Karate, digamos assim, em qualquer um dos estilos, a nível de estágios, e estamos a falar só nos Açores, a nível de idas, é predisposto por várias ilhas, é centralizado em alguma ilha, como é que é feito esse calendário? A nível de estágios, cada clube tem a sua vertente tradicional e existem já neste momento, já começam a aparecer muitos estilos diferentes, o que é bom também é de soltar e que haja esse intercâmbio depois nas atividades regionais, porque gera um maior desenvolvimento e nas partilhas nacionais isso também se torna mais fácil. Havendo mais estilos, há mais competição, não há só um estilo a trabalhar, existem vários aqui que conseguem um componente melhor aqui. O que é preciso fazer agora, aqui no nível de calendário, cada clube tem as suas formações tradicionais, ainda há pouco o Jorge referia aqui que tem feito os seis estrejos tradicionais, na terceira também tem havido os seis estrejos tradicionais, no São Miguel também, no Feial também houve um agora, há pouco tempo. Mas esquece a formação que compete aos clubes, não há associação de caracteres dos seus. Cada clube deve zelar, e a associação não se intervém mesmo. É um trabalho tradicional, é um trabalho técnico, é um trabalho que cada clube tem de convidar os seus mestres, que entende lá fora, da sua linha de estilo, da sua orientação e deve continuá-lo a fazê-lo. Toda a parte que for desportiva, que a associação puder fazer, tipo este estágio agora, que os clubes de São Jorge propuseram, acho que é uma mais-valia, todo o interesse para o desenvolvimento da competição desportiva, não ir diretamente para um campeonato regional, sem haver uma formação desportiva ou de base aqui, que lhes permita dar pernas para eles andarem ali. Isso é a associação de caracteres que está sempre disposta, já fazemos vários no Feial, já fazemos vários no Pico também, São Miguel na terceira, temos feito também outros tipos de formações diretamente com a Federação Nacional de Caráter Portugal, em que trazemos alguns formadores nessas áreas. Recordo que aqui, nos últimos três anos, fizemos estágios com o São José Oliva, trouxemos um técnico espanhol da Federação Mundial de Karaté, em que esteve na terceira, esteve em São Miguel e esteve no Feial, a dar um estágio, o trabalho de alta competição, com um trajeto já para a alta competição. Portanto, a associação de Karaté dos Ossores tem estado atenta e temos vindo a cemitérias de trabalho. Os apelos nós fazemos todos os dias. Nós queremos que toda a gente que tenha vontade, que pratique, que os pais tentem apoiar na medida do possível. Nós aqui, a nossa política é que ninguém fica por treinar, por problemas, por exemplo, de recurso e que não. Nunca ninguém... Queremos é pessoas com vontade e pessoas que se esforçam. Só queremos que cada um dê o melhor, como nós fazemos. Eu e o Dinis Moreira, que somos as pessoas aqui do... o representante da Xucocay aqui em São Jorge. E eu acho que, muitas vezes, penso que até a Câmara da Calheta e a Junta das Freguesias do Conselho tentam, muitas vezes, também apoiar. Acho que, pronto, os apoios ficam curtos, e ficam escassos. Mas eu acho que tentam apoiar. Nós também somos bastante chatinhos já acerca disso. Mas é claro que precisamos de mais. Porque se nós queremos dar o salto, se queremos participar nos regionais, nós não vamos participar nos regionais com os nossos atletas, com os nossos praticantes, sem ter garantias que eles têm a nível competitivo para tal. Não vale a pena expor, muitas vezes, miúdos de 12, 13 e 14 anos, a uma situação que eles não podem ganhar de maneira nenhuma. Isso é errado. E é o esforço. O esforço dos miúdos nós temos. O empenho de muitos pais também nós temos. Precisamos do empenho dos outros pais. Precisamos que a comunidade a reconheça, que nos ajude naquilo que possam ajudar. Não queremos ter tratamentos específicos e que não são dados a outras associações ou aos outros eventos. Não queremos nada de excepcional. Queremos um apoio continuado e que acreditem principalmente no trabalho que os miúdos fazem. Nós fazemos tudo pelo nosso lado e esperamos sempre... Nós só queremos o melhor de toda a gente. E acho que é o máximo que nós podemos esperar. Muito obrigado aos todos, Sr. Castro, Jorge Simões, muito obrigado por partilharem connosco a vossa opinião e o vosso saber. Ficamos assim com esta entrevista dada por terminada. Mais uma modalidade de São Jorge. Esperemos que o São Jorge consiga cada vez mais levar modalidades para o exterior. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto